Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fé e Crenças. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é uma fonte de discussão nacional. É biscoito ou bolacha? Olha, eu vou ter que falar que depende muito. Biscoito é doce ou salgado e não tem recheio. Bolacha é sempre doce e tem recheio. Você concorda? Bom, já... Eu também não concordo. Pra mim é tudo biscoito. Bom, já que resolvemos isso de uma vez por todas, vamos falar hoje sobre graça versus obras. Quando Paulo está bem no começo de sua epístola ao povo de Éfeso, ele diz o seguinte, O que Paulo esclarece é que a gente é salvo por meio da graça, que vem por meio de Jesus Cristo e não pelas obras, ou seja, as coisas que a gente faz. Mas antes de começar a falar sobre a graça de Cristo, queria te perguntar uma coisinha. Jesus Cristo nos salva do quê? Você já parou pra pensar nisso? Jesus Cristo, nosso Salvador, nos salva da morte física e da morte espiritual, ou do pecado. Quando Jesus fez o seu grande sacrifício, ele pagou por nossos pecados, tanto no Jardim do Getsemane quanto na cruz, nos possibilitando uma salvação da morte espiritual. Quando ele ressuscitou, ele fez com que fosse possível que todas as pessoas fossem salvas da morte física. Essa ressurreição que aconteceu com Cristo é um exemplo do que vai acontecer com todas as pessoas. Um dia, nosso corpo e nosso espírito serão unidos de novo, mas dessa vez de maneira perfeita. Todos nós teremos um corpo de carne e ossos glorificado e perfeito. É como encontramos na Bíblia, que nenhum fio de cabelo será perdido. Quem for careca terá seus cabelos novamente, quem for cego poderá enxergar, e assim por diante. Todas as nossas imperfeições físicas serão consertadas. A salvação da morte física é um presente de Cristo para a humanidade. E por ser um presente, a gente não precisa pagar por isso. A salvação da morte espiritual ou pecado também só é possível por meio da graça de Cristo. Só que para alcançarmos essa salvação espiritual, precisamos seguir Cristo e fazer as coisas que Ele estabeleceu para a gente acessar esse dom. Ou seja, coisas como fé, arrependimento, batismo para remissão dos pecados e receber o Espírito Santo. Tudo isso é meio confuso para muita gente, porque o batismo é tipo uma obra, uma ação, certo? E é mesmo, mas acreditamos que o propósito dessa ação é diferente. Não é algo que fazemos para pagar a justiça ou para ganhar a salvação. Fazemos essas coisas porque foram condições ensinadas por Jesus para que a gente pudesse ganhar aquele presente, lembra? E gente, isso não quer dizer que quem não for batizado é condenado. Para entender melhor, dá uma olhada no nosso vídeo sobre a diferença entre salvação e exaltação, onde eu te explico mais sobre isso. Muito do que eu falei aqui para vocês está alinhado com um discurso bem top de um professor do Evangelho chamado Brad Wilcox. Vamos deixar o link na descrição. O discurso é excelente e aborda esse tema de um jeito muito legal. E eu amo um exemplo que ele usa para ilustrar porque a gente tende a enfatizar bastante as obras na Igreja de Jesus Cristo. O trato de Cristo conosco é semelhante de uma mãe que contrata aulas de música para o filho. A mãe paga a professora de piano. Como a mãe paga a dívida integralmente, pode pedir algo ao filho. O que é? Praticar. A prática da criança paga a professora de piano? Não. A prática da criança reembolsa a mãe e o que ela pagou a professora de piano? Não. A prática é a maneira de o filho demonstrar gratidão pelo excelente presente da mãe. É o modo dele aproveitar a incrível oportunidade que a mãe está lhe dando de viver a vida num nível mais elevado. A alegria da mãe não consiste em receber reembolso, mas em ver seu presente ser usado, ver o progresso do filho. E assim, ela continua a pedir que ele pratique, pratique, pratique. Tenho amigos evangélicos que me dizem, vocês mórmons estão tentando ganhar seu caminho para o céu. Eu respondo, não, não estamos ganhando o céu. Estamos praticando o céu. Estamos nos preparando para o céu. Estamos praticando para quando chegarmos lá. Então, resumindo, somos salvos pela graça ou pelas obras? Como Paulo mesmo já diz, pela graça sois salvos. Mas precisamos lembrar que as nossas obras são tão importantes para honrar, agradecer e usar o sacrifício de Jesus. Se você ficou com vontade de saber mais sobre isso, vamos deixar dois links para o nosso site que vão te dar mais detalhes sobre isso. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, e claro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe como somos salvos. A gente se vê no próximo Papo de Fé. Tchau! Tchau! Tchau!